Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e hoje nós vamos falar sobre a luta de Fedor Emelianenko contra o Rampage Jackson, mas antes se você não é inscrito aqui nesse canal, por favor, se inscreva aqui nesse canal, aperta esse botão vermelho aí você vai nos ajudar bastante, não se esqueça também de acionar o sininho, todas as vezes você aciona o sininho, quando a gente posta alguns vídeos aqui você recebe aí no seu canal e também não deixa de dar o seu like que é muito importante para o nosso canal, ok? Querido, na madrugada aí desse sábado para domingo nós tivemos a luta aí de Rampage Jackson contra o Fedor Emelianenko na luta principal do Bellator 237 e o que nós vemos aí infelizmente foi um Rampage aí realmente aposentado, um Rampage aí que não desferiu, não conseguiu desferir nenhum golpe no monstro do Fedor Emelianenko, a gente, a luta terminou aí com aproximadamente 2 minutos aí, 50 segundos de luta, um Fedor aí, um monstro, um Fedor aí que queria ir para cima desde o início da luta, ele foi para cima, desferiu o golpe, combinações, chute, socos do Rampage, a gente viu um Rampage aí apagado, que não conseguia fazer nada, logo na pesagem aí a gente viu aí o Fedor pesando 109 quilos aí, Rampage com 120 no limite aí da categoria, totalmente despreparado, totalmente fora do seu físico ideal, outrora a gente viu o Rampage aí com shape bacana, nessa luta contra o Fedor aí, ele mostrou que realmente não dá mais para lutar, ele tem que ficar lá se aposentado mesmo, não dá mais para lutar, totalmente fora de ritmo e a luta não poderia ser de outra forma, Fedor monstro indo para cima, desferiu vários golpes, Rampage aí dando golpes no vazio e acabou sendo nocauteado aí de uma forma vergonhosa, um nocaute aí que terminou aí com 2 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, se eu fosse Fedor já abandonaria as luvas aí de vez, de uma forma brilhante, de uma forma aí espetacular, porque ainda está lutando muito, um Fedor aí monstro, um Fedor aí implacável que não saiu das suas origens e conseguiu aí um nocaute aí brutal, um nocaute lindo em cima de um Rampage Jackson apagado, então esse foi o vídeo de hoje, Belator 237 aí com um nocaute aí brutal, muito bonito, de Fedor Emilia Ney, ok? Grande abraço e fique com Deus!